O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do quinto ano! Como que vocês estão? Repararam que hoje o cenário está um pouco diferente, né? Para tomar alguns cuidados, então a professora Juliana está em casa. Mas eu estou bem, todo mundo na minha casa está bem. E eu espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês também, tá? Então nós vamos começar a nossa aula que vai ser de matemática. Lembram das nossas duas aulas de segunda e terça-feira? Então hoje a gente vai continuar com matemática. Mas vamos lá retomar os nossos combinados. Não é porque eu estou em casa que vocês vão fazer de qualquer jeito. Tem que prestar atenção na aula. Então separem o material que vocês vão utilizar na nossa aula. O caderno, o lápis, a borracha. Se organizem aí na sua casa, encontrem um espaço confortável e sossegado. Que nem eu encontrei aqui na minha casa. Para vocês prestarem bastante atenção na aula que a gente vai ter. Tudo bem? Se vocês não conseguirem realizar as atividades junto comigo aqui, não tem problema. Podem retomar essa aula no YouTube, no Facebook ou no repositório de vídeos do Centro de Mídias. Tudo bem? Belezinha, então. A aula de hoje é uma retomada de habilidades. Na verdade, é uma habilidade que está sempre acontecendo aí nas atividades de vocês. Só que a gente vai dar um enfoque um pouquinho de retomada. Facilitando aí para as crianças que tiveram um pouco de dificuldade para retomar essa habilidade. A comunicação com vocês, alunos... ...no chat normal comigo aqui da minha casa. E eu já estou com o celular a postos para poder ver todas as mensagens que elas mandaram. Então, fiquem tranquilos. A aula vai ser bem parecidinha do que comigo lá no estúdio. Só que hoje o cenário é diferente. Vamos, então, para as nossas habilidades? E agora eu preciso da ajuda do oráculo. A habilidade de hoje é... MF05MA12. Resolver situações problema que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. Muito bem. Então, vamos para a nossa atividade. Oráculo, pode mostrar a tela cheia, por favor? A atividade de hoje é... Multiplique ou divida. Eu vou contar uma história aqui para vocês antes da gente começar a parte mão na massa, tá bom? Oráculo, por favor. A Giovana, que é essa mocinha aí, aproveitou o isolamento social para começar o negócio dos seus sonhos, a venda de bolos e doces. Pode continuar? Em algumas situações, ela precisa produzir mais receitas de um mesmo bolo ou apenas uma porção dela, da receita, do bolo, tá bom? Que procedimentos ela deve utilizar para que as suas receitas sejam maiores ou menores, sem prejudicar a quantidade de ingredientes? E aí, escrevam no chat para a sua professora, que procedimentos ela pode fazer se ela quiser fazer mais bolo ou menos bolo e a receita e o sabor ser a mesma coisa do que fazer apenas uma receita? Contem aí para a Pro que eu estou olhando aqui no chat, tá bom? Vamos lá. Será que ela faz mais de uma receita? Como é que chama quando a gente faz mais de uma receita? Duas receitas? Como é que a gente pode chamar isso? Olha, a professora Ana Cris está dizendo, a professora Deise, então eu posso dobrar a receita, duplicar a receita. E se eu tiver que fazer três vezes a mesma receita, como que vai chamar? Posso fazer o triplo da receita, triplicar a receita. Se eu tiver que fazer quatro receita, então eu vou quadruplicar a receita e assim vai indo, aumentando as quantidades. Mas se aquela receita for muito grande, eu só precisar de uma porção dela, eu posso dividir essa receita. E aí eu posso dividir em duas partes e aí eu vou dividir a receita na metade, tá bom? Ou e se eu dividir em três partes? Como que eu posso chamar cada parte? Eu posso chamar? Olha lá, as crianças estão participando. A Roberta disse, se for três vezes triplicar a receita, né? Os professores estão dizendo que se eu tiver que dividir a receita em três partes, eu vou ter uma terça parte da receita. Muito bem, pessoal. Vocês sabem direitinho o que nós vamos fazer aqui. Por isso que eu vou lançar um desafio para vocês, que vocês podem fazer em casa. É um jogo, tá bom? É assim, olha. Vocês vão construir um dado, tá? Pode pegar uma planificação de um cubo lá no livro do EMAI de vocês e copiar. Ou você pode pegar um dado que você já tenha e colar etiquetas. Você pode fazer esse desafio aí na sua casa com seus familiares, com seus colegas, utilizando aplicativos de reunião online, que nem eu estou fazendo aqui para passar a atividade para vocês. E aí, um dado, um cubo, tem seis faces. Em cada uma das faces, vocês vão colocar um comando. Vocês podem colocar vezes dois. Aqui eu coloquei vezes três. Vocês podem colocar vezes quatro. Eu também coloquei, olha, vezes dez. Olha que legal. E vocês também podem colocar para dividir uma receita. Ó, dividir por dois. Ou dividir por três. Você pode colocar dividir por quatro. Você pode colocar multiplicar outras vezes. Solte a sua imaginação e construa um cubo desse na sua casa. Então, o desafio agora vai ser o seguinte. Eu vou jogar esse dado aqui e vocês vão, junto comigo, dobrar, ou triplicar, ou quadruplicar, ou dividir por dois, fazer a metade da receita, ou fazer a terça parte da receita, que eu vou mostrar para vocês agora. Eu não, o oráculo, tá bom? Então, olha só, vai ter um desafio. A professora vai jogar um dado com seis lados, com alguns comandos. E aí, vocês vão completar a tabela com a quantidade de ingredientes necessários para fazer a receita do bolo de fubá fofinho, de acordo com os comandos. Vamos lá, então? Olhem lá a receita de bolo de fubá fofinho. Essa é uma das receitas que a Giovana faz bastante. Nessa receita vão esses ingredientes. O rendimento desse bolo de fubá, bolo, são 24 pedaços. Então, se ela fizer uma receita de bolo de fubá fofinho, usando esses ingredientes, ela vai obter 24 pedaços. Vamos, então, agora para o nosso desafio. A prova é jogar o dado aqui, tá bom? Pode mostrar aí o oráculo, porque eu vou jogar o dado para eles verem. Preparados? Respira aí fundo. Vamos lá, ó. Vocês nem viram o dado caindo, né? Mas ele caiu. Olha lá. Caiu, hein? Multiplique a receita por 2 ou dobre a receita. Nós vamos fazer 3 exercícios. Então, eu vou jogar o dado 3 vezes, tá bom? 3 vezes. A primeira vez saiu vezes 2. Guardem esse número aí para vocês anotarem na sua tabela, tá? Vou jogar mais uma vez. Preparados? Saiu? Multiplique por 3. Então, triplique essa receita. Qual será que vai sair agora? Ai, estou tensa aqui. Preparados? A prova tem que fazer um combinadinho aqui com vocês. Divida por 2, tá bom? Então, nós vamos fazer 3 desafios. No primeiro desafio, nós vamos dobrar a receita. No segundo desafio, nós vamos triplicar a receita. E no último desafio, nós vamos dividir a receita na metade. Tá bom? Preparados? Então, vamos lá, oráculo. Pode ir para o próximo. Vocês vão dar um print na tela agora. E pegar essa tabela aí para vocês poderem completar no seu caderno. Então, a primeira tentativa que nós vamos fazer é vezes 2, tá bom? Pode ir orar. Muito bem. Então, na segunda coluna da tabela, nós vamos completar com vezes 2. Então, nós vamos dobrar a quantidade de ovos, dobrar a quantidade de farinha, dobrar a quantidade de fermento e dobrar a quantidade de açúcar. Eu sei que vocês sabem fazer isso muito bem, mas eu quero que vocês mandem aí para as professoras, no chat de vocês, que estratégias nós podemos utilizar para dobrar. Dobrar. Que estratégias vocês utilizam para dobrar, para multiplicar por 2? Vamos lá? Olha, o Brian está dizendo para a professora Ana Cristina que ele fez o cubo. Aí ele já vai poder fazer um dado, como o nosso aqui, e desafiar os colegas com o jogo do multiplique ou de vida. Vamos lá? A aluna Ana Júlia respondeu que para dobrar a receita ela vai obter 6 ovos, tá bom? E a Procátia está comentando que a gente pode fazer a soma ou a multiplicação dos ingredientes. A soma do ingrediente, uma vez mais, ele de novo, ou a multiplicação. Vamos dar uma olhadinha aqui nas estratégias que eu coloquei? Vamos lá? Vamos lá? O Kaique William está dizendo para a professora que ele fez 3 vezes 2. Pode passar, oráculo? Eu vou mostrar aí. Então, eu preciso dobrar a receita. Pode passar, oráculo? O dobro da receita. Então, 3 vezes 2, que é a quantidade de ovos. O 3 representa a quantidade de ovos. E o 2 aí, na sentença matemática, representa a quantidade de vezes que eu vou utilizar os ovos. Então, 3 vezes 2 vão dar 6 ovos. E aí, para complementar, vocês sabem que em uma receita eu vou utilizar 3 ovos. Então, em 2 receitas, eu vou utilizar 6 ovos. E aí, eu posso fazer a adição de 3 mais 3, também, para chegar ao resultado 6 ovos. Parabéns, turminha! Essa foi fácil, vamos tentar outra? Vai lá, oráculo! Vai lá, oráculo, mais um. Olha lá! 180 gramas de farinha de trigo, vezes 2 vezes, porque eu estou dobrando a receita. E aí, vamos ver se vocês já acertaram aqui a quantidade de farinha? Olha lá! A Ana Luíza disse 360 gramas. A Valentina disse que ela pode multiplicar. Vamos ver aí, a quantidade de farinha. O pessoal já está lá no fermento, a Prô ainda está na farinha. Olha lá! Então, eu sei que em, seguindo lá a ideia de proporcionalidade, quando eu aumento a quantidade de receitas, eu vou aumentando a quantidade de farinhas de forma proporcional. Tá bom? Então, por isso que em uma receita eu tenho 180 gramas de farinha, em duas receitas eu tenho 360 gramas de farinha. E aí, a gente pode utilizar o algoritmo para resolver essa situação. De duas formas. Quer ver o oráculo mostrar uma forma aqui para vocês? Vamos lá, oráculo! Eu fiz aqui pela decomposição para aqueles alunos que, para a gente poder entender bem direitinho, tá? Então, eu posso decompor o número 180 no número 100 e no número 80 e somar ele duas vezes, né? Então, eu vou somar 180 da primeira receita com 180 da segunda receita. E aí, eu vou somar lá, 80 mais 80, eu vou obter 160. Por isso que lá no algoritmo convencional, a gente sobe o número para a casa da dezena ou da centena. E aqui, no caso, a gente teria que subir o 100, o 160, para a casa da centena, junto com o outro 100 ali que a gente decompôs. Então, ficaria 180 mais 80, 160, nesse nosso algoritmo aqui, por decomposição. Se fosse o algoritmo convencional, a gente jogaria o 100 do 160 lá para a casa da centena. Vocês já estão acostumados com isso. E aí, eu somei 100 mais 100 dá 200. Somando aí com o 160, eu vou obter 360 gramas de farinha. Eu espero que vocês estão entendendo. As professoras vão me dizer aqui. Se eu estou indo muito rápido, tá bom? Ou você também pode usar o algoritmo da multiplicação. Olha que legal. O oráculo vai mostrar para a gente. E aí, eu também fiz pela decomposição, só para vocês irem bem devagarinho, tá bom? As prós estão dizendo que está indo muito bem a aula, tá? As crianças estão entendendo muito bem esses procedimentos. Então, eu vou continuar, tá bom? E aí, no algoritmo pela decomposição da multiplicação, nós faríamos 80 vezes o 2 e vamos obter 160 e depois faríamos o 100 vezes o 2, onde vamos obter 200. Nós somamos os dois resultados e aí, como o Andrei está mostrando para a gente, nós vamos obter 360. E o Andrei está mostrando muito bem aí na tela, gente. Muito bem, são duas estratégias aí e eu sei que vocês estão utilizando outras estratégias além dessas que vocês podem compartilhar na rede social depois e me marcar para eu poder ver todas as estratégias que vocês utilizam. Muito bem, vamos calcular agora a quantidade de fermento. E essa vai ser bem fácil, que vocês já pegaram a manha. Olha lá. Então, pode ir, oráculo. Nós temos que calcular o dobro da receita, então nós vamos. 12 vezes 2 é igual a 24. Usando aí a ideia da proporcionalidade, nós temos uma receita com 12 gramas de fermento, outra receita nós precisamos fazer vezes 2, dobrar. Então, vamos usar 24 gramas de fermento, certo? E aí vocês podem multiplicar 12 vezes 2, do mesmo jeito que a gente fez com a farinha de trigo, ou você pode multiplicar, ou você pode somar. 12 mais 12, você vai obter 24. É um fato que a gente já conhece, um fato básico que a gente já conhece há muito tempo. Parabéns para a Carla do 5º B, que acertou 24. Parabéns para a Marina, que fez pela adição e também acertou. E todos os outros alunos que eu já estou vendo aqui no meu chat, mas é que está passando muito rápido, tá bom? Vamos agora calcular o açúcar, e esse vai ser mamão com açúcar para vocês. Vamos lá, oráculo? 400 gramas vezes 2, eu vou obter 800. Muito bem. Usando lá a proporcionalidade, eu tenho para uma receita, uso 400. Para duas receitas, uso 800. Muito bem. E uma estratégia que você pode utilizar é a da tabuada do 4. Você já sabe que 4 vezes 2 dá 8. Então, você também já sabe que 40 vezes 2 dá 80. Ou seja, eu consigo colocando mais, quanto mais zeros eu vou colocando à direita do meu número, eu vou aumentando esse número, e aí é só eu ir colocando mais zeros. É uma regularidade lá do sistema de numeração decimal, que a gente pode aplicar aqui também. E vocês com certeza já sabiam. Muito bem. Eu gostei aqui que o Caio usou a adição, tá bom? Tem crianças... A maioria dos alunos, as alunas da escola André Ol, responderam corretamente. Parabéns. Muito obrigada, professora Celina. A Ana Júlia fez 400 vezes 2, lá do Orlando Horácio Vita. Então, são várias estratégias que vocês vão compartilhando aqui comigo, tá bom? Então, muito obrigada. E o aluno Bruno do Arthur Saboia, tá de parabéns participando da nossa aula. Nós já fizemos o primeiro desafio aí, vezes 2. Vamos então para o próximo desafio, que é triplicar a receita. Vamos lá, oráculo. Olha lá, já coloquei os resultados aí na tabela, para facilitar para vocês. Mas vocês estão fazendo no caderno, que eu sei. Vamos lá agora, vamos triplicar a receita. Pode ir, oráculo. Muito obrigada. Pode ir. Triplicar a receita. O triplo da receita agora. Vamos calcular a quantidade de ovos. Basta que eu faça 3 ovos vezes 3. E aí, usando a estratégia da proporcionalidade, eu vou aumentando a cada linha a quantidade de receitas e aumentando, do lado direito, a quantidade de ovos de 3 em 3, não é? Porque são 3 ovos. 3 ovos, depois 2 receitas, 6 ovos. 3 receitas, 9 ovos. Se fossem 4 receitas, quantos ovos? E se fossem 5 receitas? Tá bom? Muito bem, oráculo. Pode seguir. Olha lá, a Ana Júlia mostrou que ela fez com a adição e a multiplicação, a questão dos ovos. Vamos pensar agora na farinha. E aí, a gente vai fazer do mesmo jeito que fizemos vezes 2. 180 vezes 3, eu vou obter... Ih, a professora se equivocou aí, gente. 540 gramas de farinha, tá bom? Foi muita animação na hora de fazer o PowerPoint. Mas tudo bem, vocês entenderam. Olha lá, temos aqui duas estratégias com... Ah, os algoritmos podem passar oráculo do mesmo jeito que nós fizemos vezes 2. A nossa aula está muito gostosa, eu adorei trabalhar isso com vocês, mas a gente já está chegando no final, infelizmente. Então, essa atividade vai ficar como desafio para vocês. Compartilhem comigo aí nas redes sociais as estratégias que vocês utilizaram para triplicar a receita e depois dividir por 2, tá bom? Aprovei postar o material na rede social para facilitar para vocês. E é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Gostei que vocês conheceram a minha parede branca aqui de casa, tá bom? Amanhã a gente continua falando sobre proporcionalidade. Avaliem aí a nossa aula. Muito obrigada e até amanhã. Beijinhos. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto